Diante da repercussão do caso Danone, o setor de soja do Brasil se imobilizou contra a possível suspensão de compra por parte da empresa francesa. Para o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, cabe à diplomacia brasileira um posicionamento firme diante das sanções como essa. Vamos ver. A Danone, a multinacional francesa do ramo de alimentos, anunciou que não vai mais importar a soja do Brasil. Ela adota uma norma da União Europeia com um ano de antecedência que proíbe a importação de soja de países que desmataram, mesmo legalmente, a partir de 2020. A Danone anuncia que vai importar soja da Ásia, provavelmente de um país que já desmatou tudo, porque na Ásia, com exceção da Indonésia, China, Índia e outros países, usam todas as suas áreas para a produção de alimentos. A ironia da decisão da Danone francesa é que o desmatamento no Brasil teve início com o protagonismo francês, com o contrabando de pau-brasil lá no início da colonização. Até hoje, em Alagoas, há uma bela praia chamada Praia do Francês, porque exatamente dali era contrabandeado o pau-brasil pelos piratas franceses. No século passado, houve o caso da crise da pesca da lagosta, quando barcos franceses pescavam clandestinamente e faziam pirataria de pesca de lagosta no Brasil. Recentemente, no Níger, houve denúncia da exploração de trabalho infantil por parte de empresas francesas que retiram urânio daquele país africano. Não vejo, portanto, nenhuma autoridade moral, nem da Danone e nem da França, para impor sanções ao Brasil. A APRO-SOJA, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, exigiu providências do governo brasileiro. O Brasil tem o código florestal mais rigoroso do mundo, sem comparação com nenhum código florestal, nem da Europa, nem dos Estados Unidos e nem da França. A propriedade rural no Brasil é a que mais protege as florestas e a que mais protege a natureza. Além disso, a cadeia da soja gera empregos rurais e empregos urbanos no Brasil. A indústria metalúrgica produz máquinas e equipamentos para a agricultura. A indústria química produz insumos para a agricultura. A indústria farmacêutica produz também insumos para a agricultura e a pecuária. A soja também produz a exportação e ajuda a manter o equilíbrio da balança comercial do Brasil. Então, o Brasil não pode aceitar sanções da França. O Brasil tem que tomar providências para exigir indenização por dano de imagem e por danos econômicos. É isso que a diplomacia brasileira tem que fazer, deixando de ser uma diplomacia ornamental, para ser uma diplomacia que defenda, de fato, os interesses do Brasil e dos brasileiros.